Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre os grupos que vêm auxiliando no concurso público de professores do Estado de São Paulo. Falando aqui de grupos do WhatsApp. São diversos grupos que, no momento, vêm ajudando bastante os professores a tirarem dúvidas, pois uma informação que eu sei eu posso compartilhar no grupo, uma informação que um colega sabe e também pode compartilhar. E aí, em troca de informações de maneira mútua, os professores vão se informando, vão entendendo todo o processo. Vale observar que a intenção não é que você substitua o grupo por diário oficial ou o próprio site da Vunesp, que também vem notificando a respeito do concurso, você também tem que acompanhar o diário oficial. Mas é interessante que, às vezes, você não tem tempo de olhar o diário, alguém já olhou, já compartilha lá ou, no momento, pelo menos vamos falar aqui em situações atuais, não que isso perdure para sempre, mas, no momento, você não tem essa habilidade de pesquisar o diário oficial e aí o grupo vai acabar ajudando nisso. Bom, eu fiz uma postagem no ColaboraConcursos. Para quem é novo, o que é esse ColaboraConcursos? É um site que eu criei, tem quatro anos, e na época eu criei para acompanhar concursos públicos, notícias a respeito de concursos, e ele é bem peculiar, porque ele acompanha determinados concursos de perto, principalmente os que eu participo. No momento, eu sou o principal autor das postagens lá nesse site. Então, este site com esse nome moderno é meu. E foi lá que eu fiz a publicação dos grupos de WhatsApp, grupos por disciplina, tem grupos nos polos. Ah, eu vi lá que está faltando polo, porque eu não achei o link. Esses grupos eu não criei, foi grupos que, em um grupo grande que eu tenho de aprovados, o pessoal foi compartilhando links. E eu fui juntando e canalizei todos numa postagem só, para facilitar. Ah, então, no ColaboraConcursos tem diversos grupos lá. E estava, agora sim vamos chegar no ponto aqui desse vídeo, estava faltando inglês, filosofia e sociologia. Muita gente mandando mensagem de inglês, de inglês. Procurei na internet inteira, não achei grupo da língua inglesa, da disciplina de inglês, e eu peguei e criei. Criei, na descrição do vídeo está aqui o link. Entre lá se você prestou o concurso para professor de inglês e foi aprovado. Aí você pode entrar, tá bom? A ideia é que tenha os professores de inglês lá. Eu estou no grupo como administrador, porque eu criei o grupo. O máximo que pode acontecer nesses grupos que eu crio, que você participa, é eu compartilhar algum link do meu site, algum link do YouTube, ou algum link de algum produto meu. Até porque, gente, se eu criei o grupo, é óbvio que eu vou fazer as minhas divulgações de vez em quando lá. E não tinha filosofia e sociologia. E aí eu fiz o grupo de filosofia e sociologia juntos. Por quê? Eles têm uma situação em comum, que é o quê? Os dois estão com zero vagas na listagem de vagas que foi publicada aí tem alguns dias. Aumentou, você sabe da história atual, aumentou para mais de 18 mil vagas, mas não tem vaga nem para filosofia e nem sociologia no momento. E esses professores estão aguardando notícias, alguma informação. Bom, é interessante todos no mesmo grupo, filosofia e sociologia, e até para um ajudar o outro. De repente, alguma informação nova. No momento, segue que não há previsão para publicação de vagas para essas duas disciplinas. Já há diversas teorias rolando aí. E eu vou falar de duas aqui. A primeira foi a remoção. Alguns professores acreditam que a remoção suprimiu as vagas de filosofia e sociologia. Não sei, o processo de remoção já aconteceu, que é a troca de unidade, de professor Budá, de escola, de região, enfim. Hoje, remoção é algo que deveria ter todo ano, mas no Estado não vem rolando, enfim. Tem ano que tem, já tem o tempo que não tem. Está bem complicado. Vamos ver se daqui para frente eles corrigirem isso e todo ano tem a remoção, ou pelo menos de dois em dois anos. Ficar cinco, seis anos sem remoção é uma coisa estranha, porque em todas as prefeituras tem remoção. No Estado tem que ter também. Então, tem essa teoria de que a remoção suprimiu as vagas. Não tem como uma remoção diminuir o número de vagas de professores, de filosofia e sociologia, a não ser que fechem salas. Tipo, uma escola tem doze salas, aí muita evasão, quando passou o ano diminuiu para dez. E aí diminui as vagas no geral, não só de filosofia e sociologia. Então, eu não acho que a remoção possa ter alguma coisa a ver com isso. Uma outra teoria é a da reforma do ensino médio, que é um novo ensino médio aí que vem sendo debatido. que vão trocar mais uma vez. Mas o principal, eu vou ler um trecho aqui da matéria que eu encontrei, mas o principal, basicamente, é o aumento da carga horária. Olha só. A nova lei prevê de um total de, no mínimo, 3.000 horas nos três anos do ensino médio. 2.400 horas devem ser destinadas à formação geral. Básica. Que inclui português, inglês, artes, educação física, matemática, ciências da natureza, biologia, física e química. E ciências humanas, filosofia, geografia, história e sociologia. Então, a reforma do ensino médio não está tirando essas duas disciplinas, não. O conteúdo da formação geral básica é definido da BCC. Do modo, com a implantação da nova lei, haverá um aumento da carga horária mínima geral básica ao longo dos três anos, que era de 1.800 horas. Então, no momento, são 1.800 horas no ensino médio, querem aumentar para 2.400, 2.400 horas na nova reforma. Podendo chegar a 3.000 horas, com mais 600 horas aí, não sendo a formação geral. Então, basicamente, gente, esse novo, essa reforma do ensino médio é para aumentar a carga horária. Isso não tem a ver com diminuição no número de disciplinas. E o que você encontra nos textos mantém a filosofia e a sociologia, que eu acho, assim, bastante importante para a formação do cidadão. Não pode você ter no ensino médio, alguém se formar no ensino médio e não ter noção ali de filosofia e sociologia, até por uma questão de visão crítica das coisas. Não podemos formar cidadãos acríticos em relação à sociedade. Está certo? Então, não sei o que aconteceu, mas acredito que possam estar contando as vagas. Eu acredito que talvez tenha a ver com a remoção, no sentido de que aonde tem mais vagas. Eu acho que seria basicamente isso. E aí podem estar contando as vagas de filosofia e sociologia para, posteriormente, lançar uma nova lista de escolas com as vagas. Então, pode acontecer de ter uma chamada só para filosofia e sociologia e pode acontecer de ter a segunda chamada com todas as disciplinas, mas filosofia e sociologia com as devidas vagas. A gente espera que em novembro saia mais 15 mil. Vamos torcer para que haja essa autorização. Vamos ficar bem de olho nesse concurso aí, está certo? É isso. Então, dá uma passada lá nos grupos. Está aí na descrição do vídeo. Grupo de inglês, grupo de filosofia e sociologia. Aí a postagem colabora com o curso, com todos os grupos. Você entra lá e procura a sua disciplina. Está certo? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.